Boa tarde pessoal, vamos fazer um vidinho curto aqui, mostrar uma abelha bem entre a natureza pessoal. Vamos lá, vamos mostrar aquela, uns falam aquelas abelhas sem ferrão, outros falam abelha preta, outros falam arapuazinha, outros falam que é aquela abelha tabuna, enfim, cada lugar se fala um nome pessoal. Vamos lá que eu quero mostrar para vocês, é bem bonito e bem bacana pessoal, vamos lá. Está bem nesse cambará aqui pessoal, olha aqui pessoal, tem um orquidário aqui, esse cambará aqui, bem bonito, mas vamos lá pessoal, aqui está ela pessoal, é onde que ela resolveu fazer pessoal, sua casa aqui, sua moradia, ela pega aqui ó, com certeza esse cambará, ele está bem oco no meio, é um cambará bem grande, o tamanho desse cambará pessoal, a grossura disso, olha a coisa mais linda, é um cambará, é um cambará, praticamente enorme pessoal, esse cambará aqui já existe aqui, eu calculo pessoal, uns 80 anos, mas vamos lá, vamos falar da abelha aqui ó, aí está ela pessoal, aí a casa dela, agora tem pouca movimentação dela, porque já está bem entardecendo já, é uma natureza muito bonita, aí alguma está chegando, e ela vai longe pessoal, aqui é a entrada da casa dela, e ela ó, ela segue por aí, até chegar lá dentro da árvore, essa espécie de abelha aqui pessoal, ela está na natureza pessoal, não está em caixa, não está em cativeiro, não está em nada, olha aqui ó, cambarazão, inclusive ele nasceu, até meio torto pessoal, olha que interessante, aí ele faz isso aqui ó, aí ele sobe aí pessoal, e vai embora, o cambará é enorme, uma árvore que está em extensão pessoal, e aqui, a velha, abelha, sem ferrão, aí pessoal, coisa mais linda, isso eu encontrei hoje na natureza aqui pessoal, eu vejo muito na internet, sobre essa abelha aqui, aí hoje eu deparei com, com esse enxame, com essa casa dela aqui, com a moradia, bem bacana, olha lá pessoal, vou dar um pouco de claridade aqui, ela não gosta muito do sol não pessoal, vou voltar a sombra, a ela se acalma, bastante pessoa, criam ela, encaixa, eu não sou contra não, desde que deixe, ela na natureza, não tem problema né, que nem aqui ó, ela está no habitat dela né pessoal, ela fez sua natureza, entre as naturezas, e aqui está ela, linda a abelhinha, não tem ferrão, só que ela tem um grave problema pessoal, quando ela está, bem alvoroçada, ela entra dentro do ouvido da gente, se você não tomar cuidado, e aí gera um problemão, mas é isso aí pessoal, o vidinho curta, aguarda tarde, deixa seus likes, seus comentários, e não esqueça pessoal, se inscrever no nosso canal, e aí, e aí, Obrigado.